Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Famílias em situação de extrema pobreza com filhos de até 15 anos vão ser atendidas pelo Brasil carinhoso. Mais de 170 milhões de reais para o combate à dengue. Número de casos graves da doença cai 64% em relação ao ano passado. Desmatamento na Amazônia registra a menor taxa da história. O Notícias da Semana começa agora. O Plano Brasil Carinhoso foi ampliado esta semana e agora vai atender também famílias em situação de extrema pobreza que tem pelo menos um filho de até 15 anos. Antes o programa estava voltado a famílias com crianças de até 6 anos. Com a expansão, a meta agora é atender mais 7 milhões de pessoas. As novas regras do Brasil carinhoso foram anunciadas no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Agora, famílias extremamente pobres com pelo menos um filho entre 7 e 15 anos vão ser beneficiadas pelo programa, que garante renda mínima mensal de 70 reais para cada pessoa do grupo familiar. Não estamos apenas transferindo renda, pois com o Brasil carinhoso reforçamos o compromisso do Estado brasileiro e das famílias beneficiárias com a educação das crianças. Por isso, na primeira fase do Brasil carinhoso e na segunda fase, nós continuaremos adotando a oferta de vagas em creches e pré-escolas. E mantemos a obrigação da frequência escolar mínima de 85%. Não há política melhor que a educação para assegurar mais oportunidades para as nossas crianças e jovens. Desde que foi lançado em maio deste ano, o Brasil carinhoso já retirou mais de 9 milhões de pessoas da extrema pobreza, sendo 2 milhões e 800 mil crianças de até 6 anos. Além da transferência de renda, o Brasil carinhoso também inclui outras ações. Na saúde, por exemplo, quase 1 milhão e meio de crianças já receberam suplemento de ferro e quase 3 milhões receberam vitamina A. O Brasil carinhoso também prevê ampliação de vagas em creches em todo o país. A expansão do Brasil carinhoso representa um custo adicional de 1 bilhão e 800 milhões de reais ao ano no programa Bolsa Família. E vai beneficiar a mais cerca de 7 milhões de pessoas. Isso significa quase 3 milhões de jovens. Nós pagamos as famílias que têm 0 a 6 anos já desde junho e agora as famílias que têm filhos de 7 a 15 anos passam a receber já em dezembro. O Bolsa Família é pago em dezembro antecipadamente. Então, ele começa a ser pago dia 10 e termina dia 21. Então, todas as famílias do Brasil carinhoso, entre o dia 10 e o dia 21, já terão recebido essa parcela com os aumentos. E, portanto, o Natal é um Natal já com o Brasil carinhoso. As mudanças são uma boa notícia para a diarista Nilva, que mora no entorno do Distrito Federal. Ela é mãe de três jovens que até então não tinham acesso ao Brasil carinhoso. Agora, com as novas regras, o filho dela mais novo, que tem 11 anos de idade, passa a ter direito ao benefício. O novo benefício ajuda bastante, né? Porque ajuda na educação dele. E assim, mais uma força aí para o material, para a roupa do colégio, né? Ajuda muito mesmo. Este ano, o número de casos graves de dengue caiu mais de 60% na comparação com o ano passado. E para ajudar a melhorar as ações de vigilância e controlar ainda mais a doença, o Ministério da Saúde está repassando 173 milhões de reais a estados e municípios. Os dados que foram divulgados nesta terça-feira no Balanço Epidemiológico do Ministério da Saúde apontam uma queda de 64% no número de casos graves da dengue em comparação com 2011. De janeiro ao início de novembro deste ano, foram confirmados cerca de 3 mil casos graves da doença contra mais de 10 mil no mesmo período do ano passado. Isso mostra que o trabalho integrado do Ministério da Saúde com os estados e municípios, sobretudo não só de ir atrás do controle do mosquito, de onde está o foco do mosquito, mas também integrar a rede de saúde, preparar os profissionais, garantir o tratamento, formar profissionais, papel das UPAs 24 horas, das unidades de base de saúde, foi fundamental para essa redução de 80% nos casos graves e redução de 62% nos óbitos por dengue no nosso país nesses últimos dois anos. 23 estados mais o Distrito Federal apresentaram redução no número de casos graves de dengue em 2012. O Amazonas foi o estado com maior redução, 96% em relação ao ano passado. O Distrito Federal, por exemplo, apresentou uma redução de 55%, passando de mais de 3 mil casos em 2011 para pouco mais de mil este ano. O pessoal está muito colaborando e principalmente a parceria do governo em todos os órgãos que estão dando parceria para a gente. São 600 agentes como esses que saem a campo de segunda a sexta-feira para monitorar nas residências os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientar a população sobre como prevenir a doença. Mediante a inspeção, quando nós fazemos, os problemas que a gente vai encontrando, as pessoas é bom sempre estar acompanhando para que a gente vá orientando o que deve ser feito para eliminar o problema. E aqueles que não têm podido eliminar de imediato, a gente faz o tratamento com o produto de flubrenzuron. Eu fico muito preocupada porque eu tenho meus netos, eu queria os meninos sempre, eu fico preocupada, né? Inclusive ele entrou lá e viu, sempre é emborcado em as vasilhas, algumas coisas que tem encostado, ele não achou nada, nada. Durante o evento, também foi divulgado o levantamento de índice rápido de infestação deste ano, que revela que 77 municípios brasileiros estão em situação de risco para a dengue, 375 em situação de alerta e 787 foram considerados satisfatórios. Para combater a doença, o Ministério da Saúde vai repassar mais de 170 milhões de reais aos estados e municípios para qualificar as ações de vigilância, prevenção e controle. Já está sendo lançada a campanha de 2013 com o slogan Dengue é fácil combater, é só não esquecer. A questão chave é a mobilização da população. A maior parte dos focos do mosquito estão dentro da casa das pessoas e a mobilização da comunidade também é muito importante para identificarmos rapidamente quando tem sinais e sintomas, encaminhar para as unidades de saúde. E aí o papel das prefeituras é fundamental, porque eles que estão lá mais próximos da população, mais próximos das comunidades. E a partir do ano que vem, começa a ser distribuído na rede pública de saúde mais um medicamento com rótulo nacional para o tratamento da AIDS. É o sulfato de Atazanavir. Nesta sexta-feira, véspera do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o ministro da Saúde oficializou o processo de transferência de tecnologia para a produção do medicamento no país. O Brasil passa a produzir mais um medicamento contra a AIDS, um medicamento que hoje é usado por quase 45 mil brasileiros e o Brasil ainda importa esse medicamento. O Brasil agora passa a ser produzido aqui no Brasil, com tecnologia aqui no Brasil e com economia para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde prevê economizar quase 400 milhões de reais com a produção aqui no Brasil desse medicamento. Hoje, o Brasil trata cerca de 217 mil brasileiros com remédios para a AIDS. Isso só é sustentável porque cada vez mais passamos a produzir aqui no Brasil, com tecnologia brasileira, com parcerias público-privadas, gerando inovação tecnológica e conhecimento aqui no Brasil. Terminou esta semana na Argentina a oitava Conferência Industrial do país. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de encerramento do encontro, que teve como tema a cooperação entre Brasil e Argentina. Dilma Rousseff destacou a importância de os dois países unirem esforços, sobretudo em época de crise. O tema foi a cooperação industrial com o Brasil. Com a União, os setores industriais argentino e brasileiro podem produzir juntos, por exemplo, veículos, já que o ramo automobilístico é um dos que apresenta a maior integração entre os dois países. Na visão de empresários que participaram do encontro, a cooperação é uma alternativa para aumentar a competitividade e a eficiência nesta época de crise econômica internacional. O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina. Já a Argentina está entre os três maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo, só ficando atrás da China e dos Estados Unidos. No ano passado, as trocas comerciais entre Brasil e Argentina chegaram a quase 40 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 20% em relação a 2010. A participação da presidenta Dilma Rousseff na 18ª Conferência Industrial Argentina representou um apoio do Brasil ao país vizinho, que foi transmitido pessoalmente pela presidenta Dilma Rousseff, a presidenta Cristina Kirchner. A presidenta Dilma Rousseff defendeu uma maior integração e solidariedade entre Brasil e Argentina para enfrentar a crise econômica internacional. Juntos, nós somos muito mais fortes. Juntos, nós temos condição de enfrentar de uma forma mais efetiva os desafios que o mundo coloca diante de nós e as obrigações que os nossos povos nos impõem. Porque devemos a ele, a eles, mais desenvolvimento, mais justiça social e a manutenção desse quadro democrático e de paz que honra a nossa região. A presidenta Dilma Rousseff pediu mais investimentos da Argentina no Brasil em infraestrutura, energia e nas obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Afirmou ainda que o comércio bilateral deve ser mais equilibrado e que as indústrias do Brasil e da Argentina precisam de uma maior cooperação. Queremos um acordo cada vez maior entre os nossos segmentos industriais porque é importante, estratégico e resultará em benefícios para as nossas nações essa integração industrial. Para as nossas nações e para os nossos povos, para seus empregos, para a qualidade da agregação de valor na nossa produção. E a presidenta Dilma Rousseff vetou parte do projeto de lei aprovado no Congresso Nacional que trata da distribuição dos royalties do petróleo para contratos futuros. Também foi editada uma medida provisória que destina, a partir do ano que vem, 100% dos recursos arrecadados com os royalties à educação. Todos os royalties, a partir da data e das futuras concessões, seja em terra, seja no mar, todos os royalties irão para a educação. Por que para a educação? Porque só a educação vai fazer o Brasil ser uma nação efetivamente desenvolvida. Ela é um alicerce de desenvolvimento. E se o pré-sal e o petróleo são um passaporte para o futuro, não há futuro melhor do que o futuro de investir na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, do conjunto do povo brasileiro. E o Brasil é hoje um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O produto é extraído pelas concessionárias, que são obrigadas a pagar um valor ao poder público referente a essa produção. Vamos saber agora um pouco mais como funciona esse processo. Parte do valor arrecadado com a produção de petróleo no país é chamada de royalties. Na prática, royalties é um valor financeiro cobrado pelo proprietário para permitir o uso ou comercialização de um produto por terceiros. Todo valor arrecadado com os royalties fica com o poder público e é dividido entre União, Estados e Municípios produtores e não produtores. O pagamento dos royalties é feito mensalmente pelas concessionárias de petróleo à Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, até novembro deste ano foram pagos mais de 14 bilhões de reais em royalties. O Rio de Janeiro é o estado com maior produção de petróleo. Em seguida vem Espírito Santo, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte e São Paulo. O desmatamento ilegal na Amazônia atingiu a menor taxa anual dos últimos 23 anos e pela primeira vez ficou abaixo dos 5 mil quilômetros quadrados. De agosto de 2011 a julho deste ano, a área degradada foi de 4,6 mil quilômetros quadrados, o que representa uma redução de 27% em relação ao período anterior. Em 2004, o Brasil assumiu a meta voluntária de reduzir o desmatamento na Amazônia legal em 80% até 2020, com a diminuição da área desmatada para 3.900 quilômetros quadrados. Com os números divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente, falta apenas 4% de redução da área desmatada para atingir a meta, oito anos antes do prazo. Eu ouso dizer, com o ministro Raul, que a única boa notícia ambiental que o planeta teve este ano, do ponto de vista de mudanças do clima. Porque é um país que está cumprindo o seu compromisso, mais do que cumprido, antecipando e fazendo com que a gente possa eliminar o desmatamento legal na Amazônia, que é a nossa meta, que está projetada para 2020. Mas acho que, fundamentalmente, tem um grande marco aqui, que é jogar o desmatamento abaixo de 5 mil quilômetros quadrados. E para aumentar a eficácia na fiscalização contra o desmatamento, uma novidade. A partir do ano que vem, os agentes do Ibama vão usar esse aparelho aqui para realizar as atuações. O aparelho é interligado com satélites e a multa sai na hora. Em breve, as licenças ambientais vão ser emitidas com um código de barras. O aparelho vai fazer a leitura do código. E caso a licença seja irregular, emite a multa na hora. O sistema eletrônico custou cerca de 15 milhões de reais. E também vai ser usado no controle ambiental, combate a incêndios e no cadastro ambiental rural. Para o Ministério do Meio Ambiente, o novo aparelho vai ajudar a evitar que processos abertos contra empresas que desmatam sejam arquivados por erros que anulavam o processo. Basicamente, hoje, quando a gente vai em campo, ele carrega uma série de informações em papel, livros, equipamentos de GPS, calculadora, coletando de ação, para que ele possa fazer o trabalho em campo manualmente, lavar autos de infração manualmente. E tem, muitas vezes, maiores dificuldades em tomar decisões, identificar informações em campo. Com a implementação do projeto, além de você reduzir esse volume de materiais e equipamentos que ele vai ter que levar em campo, mas, sobretudo, se ganha na qualidade do trabalho. Uma pesquisa do IBGE mostra que, em 10 anos, a expectativa de vida do brasileiro cresceu, em média, 3 anos. O estudo utilizou como base os dados populacionais do Censo Demográfico 2010. Em 2011, a esperança de vida era de 74 anos e 29 dias, um aumento de 3 anos sobre o indicador de 2000. Ao longo de 11 anos, a esperança de vida ao nascer no Brasil aumentou, em média, por ano, 3 meses e 29 dias. Esse ganho, na última década, foi maior para os homens em relação às mulheres. Isso corresponde a um macréscimo de 5 meses do que para a população feminina. Mesmo assim, em 2011, a expectativa de vida de um homem é de 70,6 anos, ao passo que das mulheres chegou a 77,7 anos. O que o senhor faz para o senhor prevenir e ter uma velhice saudável? Bom, trabalho, entendimento com as pessoas, boa alimentação, exercício físico. Na chuva ou num sol torrencial, eu estou fazendo atividade física. Nunca abro mão. Isso, obviamente, querendo uma velhice saudável. A gente vai tentando ficar o mais leve possível, tirando culpa para lá, se perdoando, conseguindo se amar, essas coisas. Medidas com o objetivo de reduzir a violência contra a juventude negra foram apresentadas esta semana. Um plano será proposto para diminuir os índices de criminalidade. A violência contra a juventude negra preocupa autoridades e representantes da sociedade civil que estão reunidos em Brasília para discutir como combater o problema. Nesta terça-feira, foi realizado no Palácio do Planalto o segundo encontro que traça estratégias para o Plano Juventude Viva. Dados do Ministério da Saúde revelam que, ao longo da última década, os índices de violência contra a juventude negra vêm crescendo, Enquanto as mortes de jovens brancos caíram de 9.200 em 2000 para 7.000 em 2010, a morte de jovens negros cresceu de 14.000 para 19.200 no mesmo período. Os números da violência no Brasil, os números da violência contra a juventude e, praticamente, com a juventude negra, não nos deveriam deixar dormir em paz. Nós não podemos aceitar como um fato dado. E o que nós estamos aqui elaborando e realizando é exatamente uma das respostas ao lado do programa Brasil Mais Seguro que o Ministério da Justiça está levando, que o Ministério da Cultura e tantos outros ministérios estão levando, é uma das respostas para atacar a raiz desse problema. O Plano Juventude Viva conta com a parceria do Estado de Alagoas. O Estado foi escolhido para iniciar o projeto porque tem altos índices de mortalidade juvenil negra. Hoje foram apresentadas algumas ações direcionadas para jovens entre 15 e 29 anos, do sexo masculino, de baixa escolaridade e moradores de bairros com os maiores índices de homicídios. Além de apresentar tudo o que já foi feito em relação às políticas e programas para jovens negros, houve também o lançamento da campanha Juventude Viva. A intenção é convidar a sociedade a participar com ideias para o enfrentamento da violência contra a juventude e para a valorização dos jovens brasileiros. Nós não queremos só executar ações concretas, queremos também dialogar com a sociedade e superar o senso comum e a banalização da violência no nosso país. Para a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, enfrentar a violência contra a juventude negra é um desafio. Esse aqui me parece ser um dos planos mais desafiadores que nós temos dentro do governo da presidenta Dilma Rousseff. Porque se trata de uma questão que, na verdade, nunca foi amplamente assumida ou reconhecida pela sociedade brasileira. O dado nessa pesquisa de opinião que mais nos chamou a atenção foi que as pessoas entrevistadas, colocadas diante de algumas afirmações para dizerem se concordavam ou não com essas afirmações, responderam mais da metade das pessoas, 55% das pessoas, responderam que concordavam com a afirmativa de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte violenta de um jovem branco. Cerca de 469 mil estudantes que estão concluindo o curso superior fizeram o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, no último domingo. O número, segundo o Ministério da Educação, corresponde a quase 80% dos inscritos. Entre as áreas avaliadas, psicologia foi a que registrou o menor índice de faltosos. Já o curso de tecnologia e marketing teve a maior quantidade de abstenção. Quem não compareceu à prova e não justificou a dispensa, fica em situação irregular e não poderá concluir o curso de graduação. As provas e os gabaritos do ENAD devem ser divulgados na próxima quarta-feira. Todos os detalhes estão na internet. A Anatel alterou o regulamento do serviço móvel pessoal e agora as chamadas sucessivas feitas de um celular para um mesmo número vão ser cobradas como uma única ligação. Assim, se uma ligação for interrompida, o usuário pode repeti-la e a segunda chamada será considerada parte da primeira. A ideia é evitar que o usuário sofra prejuízos com falhas na ligação. Para serem consideradas sucessivas, as chamadas devem ser feitas em no máximo dois minutos entre os mesmos números de origem e de destino. O Simples Nacional, que simplifica a cobrança de impostos de micro e pequenas empresas, registra número recorde de adesões. Mais de 4 milhões de micro e pequenos empresários já aderiram ao sistema. A loja da Poliana foi aberta há cinco anos. Ela vende coisas que toda mulher gosta de ter, como bijuterias e sapatos. A empresária explica que desde que abriu sempre teve freguesia, mas no começo ela e a sócia tiveram dificuldades para manter o negócio. O que ajudou a empresa da Poliana a se consolidar no mercado foi o Simples Nacional, um sistema de cobrança de impostos que reduz a burocracia e diminuiu o valor dos encargos pagos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. A simplificação do pagamento dos impostos hoje é uma guia única, né? Então unificou e para a gente ficou muito mais fácil. A loja da Poliana se enquadra como microempresa. Desde janeiro, o valor do faturamento anual para que esse tipo de empreendimento se enquadre no Simples subiu de R$ 240 para R$ 360 mil. Mais tranquilidade para os microempresários crescerem mais. Eu acho que o Simples ajudou as empresas a se consolidarem e a se manterem firmes no mercado. As consideradas pequenas empresas também tiveram o limite de faturamento anual permitido para se enquadrar no Simples ampliado em janeiro. Passou de R$ 2,4 milhões para pouco mais de R$ 3,5 milhões. Segundo o balanço do Plano Brasil Maior, o número de empresas optantes pelo Simples Nacional cresceu 6% desde que o limite foi ampliado. Hoje são mais de 4 milhões de micro e pequenas empresas que fazem parte do Simples. Esse é um dos motivos, o aumento do limite do Simples Nacional. E o outro foi, desde 2009, o Microempreendedor Individual, que é o novo instituto, que já é o maior programa de redução de informalidade em todo o mundo, reconhecidamente. Nós temos hoje cerca de R$ 2,6 milhões de microempreendedores individuais. E esse ano também o limite desse microempreendedor foi alterado de R$ 36 mil por ano, que era até o ano passado, para R$ 60 mil por ano a partir de 2012. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo federal. Continue com a gente aqui na NBL.